O Nate começa o vídeo dizendo que tem uma garota se aproximando e que ele vai tentar falar com ela. Ele pede com licença e pergunta se ela pode ajudar em alguma coisa. Ela diz que provavelmente deve ter algum trocado ali. Ele fala que qualquer ajuda é bem-vinda já que tem muito tempo que ninguém o ajuda. Ela diz que não é muito, mas que deve ajudar e deseja um ótimo dia pra ele. Então ele agradece e fala que há muito tempo ninguém fazia isso por ele. Mas ela decide voltar e pergunta se ele está com fome. E fala que ela ia levar esse lanche para o filho dela, mas que se ele quiser ele pode pegar. Ele pergunta se ela está dando lanche pra ele. Ela diz que sim e fala que tem refrigerante, batatas fritas e hambúrguer. E que com certeza ele deveria aceitar. Ele fala que não come há muito tempo, mas que não quer tirar a comida do filho dela. Mas ela diz que está tudo bem porque depois ela pode pedir por telefone. Ele pergunta se ela tem certeza e diz que o dinheiro já estava muito bom. Então ela pergunta o nome dele. E em seguida pede pra que por favor ele aceite a comida. Bom, enquanto Nate estava ali contando a história triste pra ela, o amigo dele chega e vai fingir que não o conhece. O amigo do Nate se aproxima e pergunta o que está acontecendo. E em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la. Então o amigo do Nate pergunta quem é esse. E ela diz que é o amigo dela. Então ele pergunta se o amigo dela está no chão. O Nate pergunta porque ele está falando assim com ele. O amigo do Nate pergunta se ela que comprou essa comida. E ela responde dizendo que sim. Ela diz que ele não deveria ser tão rude como a pessoa que precisa. O amigo do Nate diz que ele não está precisando de ajuda e que só é um bêbado que está no chão. O amigo do Nate diz que dá pra ver que ela é uma mulher sofisticada, que ela tem uma bolsa da Gucci e que ele tem uma Ferrari e que tem um lugar pra ela no carro dele. E em seguida diz que ela já fez a boa ação do dia e que agora eles já podem ir. Ela diz que nunca entraria no carro de um homem tão arrogante como ele. Ele fala que o que ele quer dizer é que se uma pessoa está na rua é porque provavelmente fez alguma coisa para estar nessa situação. E diz que ele acredita em Deus, acredita no amor e acredita nela. Mas em seguida pergunta se ela já esteve com um cara rico. Ela diz que não está disposta em conhecê-lo e nem sequer ser amiga dele. O Nate diz pra ele que ele já esteve em cima e que agora só está passando por um momento difícil. E em seguida pergunta se ele está brincando. E já ela diz, meu Deus do céu, vá embora por favor. E em seguida pede para o Nate sair do chão e fala que eles vão sair dali. O amigo do Nate diz que é a última chance. Ela diz que não se importa e que ele pode ir para o carro nobre dele, porque eles não precisam dele. Ela fala que sente muito que o Nate teve que passar por isso. Já o Nate pergunta se realmente ele precisava fazer isso. Mas o amigo do Nate encosta a Ferrari e fala, e aí vamos nessa mamãe? E já ela diz que ele só pode ser maluco. O Nate pede para que por favor ele a deixe em paz. Depois que finalmente o amigo do Nate vai embora, ela fala que o apartamento dela é logo ali na frente. E que a qualquer momento que ele precisar ele pode aparecer por lá. E diz que o número do apartamento dela é o 505. E que ela vai estar com as portas abertas para ajudá-lo. Ele pergunta se ela está falando sério. E ela diz que sim. Ele fala que isso significa muito para ele e pede desculpas por ter pego a comida do filho dela. Ela fala que não tem problema e que está tudo bem. Ele pergunta se ele pode ser sincero. E conta que aquele cara era o amigo dele e que tem uma câmera logo ali na frente filmando os dois. E que é um experimento social. Ela pergunta o que está acontecendo. Ele fala que é um experimento social e que ele ficou muito tocado com a atitude dela. E ela diz que ele é muito maluco. Ele fala que ficou surpreso como ela tentou ajudá-lo e como ela o defendeu do amigo dele. Ela diz que não está acreditando. E ele termina perguntando se ele pode dar um abraço nela. O Kilo pede com licença e pergunta se está tudo bem. E logo de começo ela vai deixando claro que é casada. Ele pergunta se ela tem um marido e fala que ele pode ser o marido dela no final de semana. Ou se ela preferir um amigo colorido. Ela diz que melhor não. E depois que ele pergunta quanto tempo ela está com esse problema, ela pergunta que problema. E ele diz o marido dela. Ele fala que está parecendo que o marido dela está assegurando e que não está deixando-se divertir. Ele fala que não quer parecer estranho, mas que ela é muito bonita, então ele resolveu arriscar. E como ela diz que é fiel, ele fala que entende que foi um prazer conhecê-la. Ela diz alguma coisa, mas ele fala que não entendeu, então ela diz que o carro dele é muito legal e ele agradece. Ele pergunta para onde ela vai e ela diz para ele que está indo para o banco. Ele pergunta se ela tem muito dinheiro e pergunta também se ela quer levá-lo para almoçar. Mas ela diz que ele que tem que pagar. Ele pergunta o que ela gosta de comer. Ela diz que gosta de bife. Ele diz que recentemente comeu um bife que ele mesmo que fez. Ela pergunta se ele vai cozinhar para ela. Ele fala que pode cozinhar para ela, mas que primeiro ela vai ter que cozinhar para ele. E ela diz que pode ser. Ele pergunta o que ela gosta de cozinhar. E ela diz que gosta de fazer comida mexicana. Ele fala que essa é a comida favorita dele e em seguida pergunta se ela quer continuar a conversa dentro do carro. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta se ele não vai ter problemas com o marido dela. E ela diz que acha que não. Ele entra no carro e fala que então ela gosta de carne. E em seguida pergunta se ela gosta de muita carne e ela começa a achar estranho. Ele fala que isso é legal e que bife é a comida favorita dele. Bom, e já nesse momento da conversa ele pergunta porque ela não quis conversar com ele logo de começo. E ela diz porque ele não faz o tipo dela. E ele pergunta qual é o tipo dela. E ela diz que gosta de homens mais velhos. Ele diz que não tem nada velho nele a não ser o dinheiro dele. Ele pergunta se ela gosta dessa parte. E ela diz que o dinheiro sempre ajuda. Ela pergunta qual é a idade dele. Ele fala que não vai dizer a idade dele porque ela falou que gosta de homens mais velhos. E que ele acha que ela está ali por causa do dinheiro dele. Ela diz que isso é muito triste. Ele fala que ele acha que ela está querendo alguma coisa que ele tem. E em seguida ele pergunta se ele não faz o tipo dela então porque ela está ali. Ela fala que não gostou do que ele disse. E já ele pergunta porque ela não responde porque ela está ali. Ela fala que não sabe que ele a pegou desprevenida. Ele fala que não tem problema que ele pode dar um tempo pra ela pensar. Ele fala que não dá pra acreditar que ela está tentando enganá-lo. Ela diz que não está fazendo isso. E ele pergunta se ela está vendo aquela maçaneta ali. Ela fala que está vendo então ele pede pra ela puxar. Ela fala que entendeu então ele diz que ela já sabe aonde ele quer chegar. O Nate aborda essa garota e fala que ela ficou muito bem com essa roupa. Ela agradece e pergunta se ele está tentando alguma coisa com ela usando esse tipo de roupa. Ele diz que não vê problema na roupa dele e fala que o nome dele é Nate. Mas ela diz que não e fala que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual é o tipo dela e ela diz pra ele que mais alto, mais forte e também com estilo. Ele diz que vai pra academia e que a roupa dele é de grife. E como ela diz que dá pra ver que a roupa dele é falsa, ele fala que ela é muito rude e pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela diz que não e fala que simplesmente não está interessada. Ele pede o número dela, mas ela diz que não vai dar o número pra ele. Então ele fala que tudo bem e deseja pra ela um ótimo dia. Mas quando ela escuta ele destravando as portas do carro, ela volta e pergunta se o carro é dele. Ele diz que sim e pergunta o que aconteceu. Então ela diz que gostou do carro. Ele pergunta se ela gostou do carro dele e ela diz que sim, sem contar que ele é muito bonito. Ele pergunta se isso é verdade, fala que tudo bem e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que o nome dele é Nate e diz que é um prazer conhecê-la. Em seguida ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que na verdade não. Ele fala que isso é perfeito e pede o número dela. Ele pergunta se ela é dali. Ela diz que não e fala pra ele que ela é do norte da Califórnia. Ele fala que acabou de se mudar e que estava tentando encontrar alguém que pudesse mostrar o lugar pra ele. E depois que ela diz que pode mostrar o lugar pra ele, ele fala que acha que está começando a chover e pergunta se ela quer entrar. E ela fala que tudo bem. Ao entrar no carro, ela fica surpresa porque a porta do carro fecha automaticamente. Ela fala que é muito legal e que ela estava tentando descobrir como abrir a porta. Em seguida ele pergunta o que ela tem feito. Então ela diz que ela tem trabalhado muito e conta pra ele que ela trabalha com redes sociais e que também é modelo. Ele fala que realmente ela parece uma modelo e que a roupa dela é bonita e que chamou a atenção dele. E já ela agradece o elogio e fala que ele fica muito bem nesse carro. Ele também agradece e fala que esse é apenas um dos carros dele. E ela pergunta como assim esse é um dos carros dele. Ele fala que geralmente ele prefere vir com a Ferrari, mas que hoje ele preferiu vir com esse carro. E depois que ele diz que fez isso porque hoje está um dia chuvoso, ela fala que acha que vai poder aprender muitas coisas novas com ele. Já nesse momento da conversa, ele diz que o tempo que ele passou com ela deu pra perceber que ela é interesseira. Ela pergunta se ela é interesseira porque está querendo conhecê-lo. Ele diz que não e fala que ela é interesseira porque antes de ver o carro dele ela não queria conversar com ele. E que assim de repente agora ele faz o tipo dela. Ela fala que essa é a opinião dele e que é um enredo que ele criou. Ele pergunta se isso é um enredo. E em seguida diz que é um fato. Ele fala que ela atua muito bem. Ele diz que tudo o que aconteceu até o momento deixa muito claro que ela é interesseira e que chegou a hora dela sair do carro dele. E ela diz que tudo bem. O Glenn aborda essa garota e se apresenta. Ele fala que gostaria de saber se ela poderia dar uma ajuda pra ele dando uma chupeta no carro dele. Ela pergunta se ele precisa de uma chupeta no carro dele e ele pergunta se ela se importa e fala que a bateria dele descarregou. Ela pede desculpas e fala que está com pressa e que além disso ela não sabe como fazer isso. Ele fala que só precisa do carro dela e que só vai demorar um segundo e isso se ela não se importar. Ela fala que sinceramente não e que ele está assustando ela e que se ele não for embora ela vai ligar pra polícia. Ele fala que tudo bem, que ela não precisa se espantar e que o carro dele está logo ali do lado. E pede para que ela não ligue para a polícia. Mas assim de repente ela resolve se aproximar e fala que não percebeu que o carro dele estava do lado dela. E fala que é claro que ela pode ajudar. E ele pergunta se ela não se importaria. E como ela diz que não ele pergunta se ela não vai ligar para a polícia. Ela diz que não e pede desculpas e fala pra ele que ela pensou que fosse um mau elemento. Ele fala que pelo menos ela foi sincera e diz que ele acabou esquecendo que ele está com um pouco fluido no pisca-pisca dele. E que talvez ele vá precisar de ajuda nisso. E brincando ela pergunta se ela vai ajudá-lo ou se ele vai dar uma volta com ela. Ele fala que definitivamente sim e pergunta o que ela gostaria de fazer. Ela fala que não sabe mas que talvez ele possa levá-la para jantar. Ele fala que fazer isso não vai ser nem um pouco difícil e pergunta se ela tem namorado. Mas ela diz que o namorado dela não precisa ficar sabendo disso. Então ele pede para que ela vá na loja na sessão de carros e diz que qualquer um vai saber informar o que é fluido de pisca-pisca. Bom, eu acho que ela não vai encontrar porque fluido de pisca-pisca nem nos Estados Unidos e nem em nenhum lugar do mundo. Não tá lembrado não. Não, nunca nem vi. Não, nunca nem vi. Não, nunca nem vi. Ela pergunta o que ele quer e ele tenta se apresentar mas ela fala que não vai apertar a mão dele e pergunta mais uma vez o que ele quer. Então ele pergunta de onde ela é e ela pergunta para que ele quer saber tudo isso. Ela fala que com certeza mora em algum lugar e pergunta porque ele está a seguindo. Então ele responde dizendo que ela faz o tipo dele e em seguida pede o número dela. E como já dava para imaginar, ela diz não. Mas não demora muito até ela voltar e perguntar se o carro é dele. Ele pergunta o que ela disse e ela pergunta novamente. Ele diz que o carro é dele e pergunta por quê. E já ela diz que gostou muito do carro dele. Ela fala que é um prazer conhecê-lo mas agora já é ele que prefere não apertar a mão dela. Ela pergunta se ele não vai apertar a mão dela. E ele diz que ela acabou de fazer a mesma coisa com ele. Ela fala que gostou do carro dele mas que voltou porque também gostou dele. Ele diz que entende mas que precisa ir. Ela pede desculpas e pergunta se ela pode entrar no carro para eles conversarem. E fala que no começo ela só estava querendo dispensá-lo. Mas em seguida pede para ela dar uma volta. E depois disso ele fala que tem algum tempo e pede para ela não desperdiçar o tempo dele. E depois de não muito tempo ali conversando com ela ele pergunta o que ela gostaria de fazer. Então ela pergunta se ele gostaria de levá-la para fazer compras no shopping. Ele pergunta se ela está brincando com ele. Ela diz que não e ele pergunta se ela quer que ele seja franco com ela. E como ela diz que sim ele fala que não vai fazer nada com ela porque ela é interesseira. Ela fala que é a opinião dele que ele já está perdendo a noção. Ele fala que só tem uma pessoa dentro desse carro que perdeu a noção e pede para ela dar um fora do carro dele. E aí